Existe o cara que ele é diferenciado, é um cara bom, ele estuda bastante, ele aplica muita coisa, ele consegue trazer de fora tecnologias para dentro da equipe e tal, faz um monte de coisa, e aí a empresa incentivava esse cara a ficar no canto escuro, porque ele produzia muita coisa, fazia muita coisa, ele desenhava sistemas inteiros e dava vida a eles, ótimo, e aí esse cara adoecia mais pouco. Não tem mais quem substitui, aquele cara é o cara que sabe de tudo. Ele não podia ser promovido, não podia sair de férias. A empresa vira refém do cara, o cara vira refém daquilo que ele está alimentando ali, então a gente está quebrando, ainda tem pra caramba, eu acho que isso acontece demais, mas está reduzindo, mas a gente volta para o fato de que, beleza, o gerenciamento humano, o comportamento humano é muito importante, ou seja, trabalhar em equipe, trabalhar em equipe é realmente estar em equipe, não é só um discurso que tem muito gerente de projeto que gosta, somos uma equipe, somos uma equipe, mas o cara está envolvido enquanto eu estou comprometido.